Oi Mori! Gente, começando mais um vlog. Aqui nesse canal já faz tempo, né gente, que eu não fazia vlog aqui pra vocês, tava com saudade. E como hoje, gente, é um dia muito especial pra mim, como vocês podem ver, eu estou aqui, ó, com o meu manto, com a minha blusa do Corinthians, gente, porque eu tô muito, muito feliz. Por quê? Porque é a convite, gente, do Banco BMG, eu fui convidada, eu fui convidada para estar hoje, hoje é domingo, dia 26 de maio, lá no Itaquerão, porque vai ter jogo do São Paulo e do Corinthians, né? E quem vai comigo, gente, vai o meu amor, né? Lógico. Tô aqui esperando ele no carro, ele chegou agora, a gente tá indo lá pro jogo, eu tô muito feliz, muito grata, já quero agradecer aqui ao Banco BMG por essa oportunidade. Eu nunca fui em um estádio, gente, é a primeira vez que eu tô indo e vai ser no jogo do meu timão, gente, eu tô muito empolgada, eu tô muito feliz e eu vou levar vocês comigo, né? Eu vou levar vocês comigo, eu espero que vocês gostem de assistir esse vídeo, a primeira vez no estádio, gente, eu tô muito empolgada, sério. Então, é isso, se você gosta de vlog, já vai deixando o seu like no começo do vídeo e parte o Itaquera. Gente, descemos do carro e agora nós estamos indo pra estação, porque lá em Itaquera não tem lugar pra estacionar, então a gente veio até, praticamente, não a metade do caminho, né? Porque tá bem longe ainda, a gente desceu na estação Butantan, na verdade, São Paulo, Morumbi, é, só que é perto do shopping Butantan. E aí agora a gente vai pegar o metrô da linha amarela e ir pra Itaquera, gente. Tá muito cheio, eu tô filmando e as pessoas ficam me olhando, tipo, quem é aquela doida que tá com o celular na mão? Mas eu não tô nem aí, tem o jogo do meu time. E detalhe, gente, eu nem falei pra vocês, mas eu acho que vocês já sabem, né? O amigo dele é São Paulino, e ele vai, tipo, comigo, camarote do Corinthians e tal. E aí eu falei pra ele, amor, hoje você vai ser corinthiano por um dia, né, Bem? É hoje que ele vai se converter. Olha aqui, ó, olha aqui. Fazer o que, né, gente? Corinthians, São Paulo. E por teu amor, né, Bem? Ah, bem. Gente, tô no metrô e eu já pintei minhas urnas. O Abner fez um takezinho aí pra vocês, né? Eu esqueci de pintar, quer dizer, na verdade eu me esqueci, né? Eu sou um pouco atrasada, como você já sabe, aí eu não consegui. Aí eu trouxe o esmalte pequeno no metrô, o Abner limpou, limpou. O Abner limpou pra mim e ficou lindo, gente, eu amei essa cor. Muito lindo. Aí agora a gente já tá aqui na Vila Matilde, quase chegando em Itaquera. É um pouco longe, um pouco longe da minha casa. Cheguei, cheguei, cheguei na estação, galera. E o Vistadio tá lá em cima, olha só. Lá, gente. Tô chegando. Gente, acabei de chegar. Não estou dentro do estádio indo, mas olha só o tamanho desse bicho. Meu Deus, é muito grande. Tô cansada que eu tava subindo a escada. Ai, é muito lindo, cara. Gente, entrei. Estou aqui. Olha, gente, que lindo. Essa aqui é a área assim que a gente passa na catraca. Tem muita coisa, gente. É muito grande. Eu vou dar uma filmada pra vocês, vou dar um giro aqui pra mostrar pra vocês melhor. Gente, olha só que lindo. Nossa, isso é muito lindo. Tem camisetas, tem troféu, tem luva. Ai, gente. Sério, isso aqui é muito surreal pra mim. Tô me sentindo no paraíso. É muito lindo. Eu quero ver lá dentro do estádio. Estamos indo para o camarote, gente. Porque nós somos VIP, né, gente? Somos VIPs. Quero não ficar amarote. Porque se não for assim, tô nem bem. Gente, eu entrei no camarote. Já coloquei minha pulseirinha. E eu tô me sentindo um pouco em casa, né? Gente, sério. Ali tem guarde-se, bora beber. Eu vou dar um giro aqui pra vocês. Gente, é muito lindo aqui de cima. Dá pra ver tudo. Gente, daqui da parte de fora do camarote. Olha só. Meu Deus, gente. Não tô acreditando que eu tô aqui. Sério, eu tô meio... Tô meio tonta. É muito grande. Logo, logo essas arquibancadas vão estar cheias de torcedores, gente. Meu Deus, é muito lindo. Já cheguei aqui, ó. No barzinho, logo pra fazer uma caipirinha. Não sei qual que eu vou escolher ainda. Peguei a caipirinha de abacaxi, gente. Tá muito gostoso. E aí É o meu jeito De isso aí, mas eu vou pra você, minha vida E aí, eu vou acabar Gente, é evento bom É evento que tem açaí Comi, bebi E agora tá comendo açaí, gente E tá frio Eu tô aqui, na parte de cima Do camarote, ó Tá vendo? Já, já vai começar o jogo, galera Tô muito ansiosa Mas tá frio Gente, falta poucos minutos pra começar o jogo E o que eu tô fazendo? Estou comendo Naquela hora eu não filmei pra vocês Porque eu tava com muita fome Não acabei nem filmando E, gente, olha só que prato delícia Tá tendo feijoada aqui, carinha Eu amo feijoada E banana frita Nossa, eu amo demais Eu fiz umas ações ali fora pra marca Tá bem NG E aí, agora eu tô comendo E aí, daqui a pouco vai começar o jogo E aí eu vou mostrar pra vocês Olha lá, gente O pessoal se aquecendo E já, já, já vai começar o jogo Música A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL AGORA JÁ TOU TIPO A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL vídeos e me deixem sugestões aqui embaixo dos vídeos que vocês querem ver e me sigam também lá nas redes sociais, porque é bem importante vocês me seguirem por lá também olha só a gong ali atrás, gente tá dormindo bichinha, vou fazer igual ela é meu amor vamos dormir então é isso, meus amores, quero agradecer mais uma vez ao Banco BMG pela oportunidade maravilhosa maravil top amei, gente, de verdade então é isso, gente um beijo, fiquem com Deus e a gente se vê em breve no próximo vídeo tchau, tchau